Beleza, estamos de volta aqui para mais um vlog, depois de um tempinho já que eu não trago um vlog para vocês. Bom, mano, então vamos fazer um vídeo aqui mostrando como eu gravo aqui, meu setup e tal. Setup, entre aspas, né? Porque é uma gambiarra, mas, para ser exato, né? E estou aqui sem camisa mesmo porque está um verão, né? Vocês estão ligados aí, está um calor danado aqui na região sudeste, né? Não sei para quem mora no sul e tal, mas aqui está um calor desgramado, então, mano, vou gravar sem camisa mesmo o vlog, beleza? Bom, galera, e antes de começar aqui, mano, antes de falar para vocês como é que está a situação do meu canal, né? Antes que você perguntem, antes de estar com o mostrelato, essas coisas, essas gameplays aí. Bom, vocês sabem que eu estou com problema, né? Ultimamente estou com muito problema aí para gravar vídeo. E vocês, pela situação do último episódio do mostrelato, vocês viram como é que terminou lá, travando demais, dando muito lag. Então, eu estou dando uma configurada aqui no meu computador, dando uma limpada também para ver se eu consigo otimizar ele. Porque está osso, mano. Já faz quase um mês já que eu não estou conseguindo gravar direito, né? Justamente por causa desses problemas aí que estão rolando no meu computador. E estou fazendo de tudo aqui, mano. Estou fazendo de tudo aí para a gente estar voltando no gameplay, beleza? Basicamente por isso que eu não estou gostando da gameplay ultimamente, né? Basicamente por isso. Tem outros problemas também, mas o problema que está impedindo mesmo de eu estar gravando é justamente o problema com o emulador. Bom, vamos lá então mostrar meu setup, né? Como eu já disse, entre aspas. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, vou começar aqui, né? Pelo meu PC. Comprei em abril, vocês estão ligados, né? Já mostrei para vocês aí lá no grupo do WhatsApp, quem participa. E foi para dar um upgrade no canal, né? Para gravar vídeos de PC, jogos de PC, né? Tá ligado? Também, isso está dando uma força bastante para a gente estar gravando com qualidade o PS2 para vocês também, né? Já que estou gravando no meu emulador, dá para gravar ele em HD. Já no nativo do PS2, ele só grava 480p, né? No caso. Desculpa se estiver rolando um som de fundo, né, galera? Mas quem mora em lugar assim, muito de casa junto e tal, em comunidade, sabe como é que é barulheiro, não tem como parar, né? Ainda mais no final de semana, já que hoje é sábado. Bom, vamos começar aqui então o meu notebook, como já mostrei para vocês. Quem quiser ver as configurações aí, vou estar deixando na descrição, beleza? Já já vou mostrar para vocês como é que eu gravo com o emulador. Aqui está um headset, né, que praticamente foi um desperdício. Não um desperdício, né? Ele funciona normalmente, mas no PC ele dá um probleminha, né? Ele não funciona com... sei lá, mas ele dá aquele barulho de aterramento, tá ligado? O microfone, ele... O fone dele pega normal, mas o microfone ele pega aquele barulho de aterramento. Então fica aquele zumbido, zzzz... Tá ligado? Tem tipo de interferência, mano. Então, vou ver se dá para trocar ainda. Comprei no Mercado Libre. Fui 52 reais. Ele é um fone muito bom, né? Comendo para geral, mas para o meu notebook ele é ruim, tá ligado? Não é muito compatível. Depois eu vou estar atualizando o driver dele, da placa de som, para ver se vai dar uma melhorada. A princípio, mano, ele não pega no meu notebook. Mas dá para vocês aqui também o que ele acontece, ligar ele. Quem me segue no Instagram tá ligado, já acontece. Olha só, acende os LEDs, tá ligado? Ele é bem legal, mano. Recomendo, né? Mas para quem gosta de ficar jogando de noite aí, não mora sozinho, não recomendo muito não, mano. Mas ele é bem legalzinho, então. Inclusive, se quiser me seguir no Instagram, já falei, né? Se quiser me seguir no Instagram, as redes sociais estão aí na descrição. Aqui também, galera, tá a placa de captura, né? Que captura o PS2 e o PS3, tá? Tá até arremendado aqui, ó. Já caiu uma vez no chão e arrebentou, mas não deu nada não. Só foi questão ali do hardware dela, né? Só soltou a capinha só, mas por dentro não deu nada de ruim, não. Bom, beleza. Aqui eu uso esse adaptador aqui, que ele tipo emula a manete do PS2, né? E a ponta dele é USB, tá ligado? Aí dá pra jogar a manete do PS2 mesmo, original. Tô com o USB ali. Dá pra jogar normalmente. Ele tipo emula, tá ligado? Bem útil, mano. 20 pontos, eu comprei aqui na minha cidade. Mercado Livre também vende, porque quando eu tava pesquisando... Eu pesquisei primeiramente no Mercado Livre, que eu sempre pesquiso lá, né? Aqui eu tive que colocar o roteador aqui, mano. Porque onde ele tava, não tinha tomada sobrando mais, né? Minha irmã foi de mudança, aí tive que trocar um monte de coisa. Então aí eu tive que trocar o roteador de onde ele tava também. Esse aqui é o tipo estabilizador dele, tá ligado? Tu coloca o cabo aqui e liga o cabo aqui nesse aqui e direto pro roteador. No caso, ele, quando tem trovoada, essas coisas, ele ajuda a não queimar. É tipo estabilizador mesmo, só que do roteador. Ajuda a não queimar, né? Aí pode ficar ligado o tempo todo que se queimava, vai queimar ele antes do queimar roteador. É, aqui, mano. Esse mousezinho aqui eu uso às vezes, né? Nem sempre, só uso às vezes. Ele tá meio ruimzinho, já tá desgastado, querendo. Desde 2014. Daqui é da minha irmã, na verdade, né? Só que ela nem usa, aí eu peguei pra mim. Você pode ver, eu nem tô usando agora. Gosto demais de usar aqui. Isso é mais pra editar vídeo, mano. Pra mim é melhor o mousepad. É mousepad que se fala? Touchpad, né? Touchpad do que o mouse pra editar, mano. É a capa dos Vingadores, mano. Simplesmente é a melhor franquia de filmes da história. Mas isso não vem ao caso. Bom, tá aqui o PS3, né? Que eu tô usando bastante ultimamente pra gravar, mano. Ainda mais que eu tô jogando muito GTA V, né? Comprei de novo, mano. Não resisti. Meio empurrado, já. Uma semana que eu coloquei ele aí. Não estou jogando mais na televisão, né? Que como eu já disse, minha irmã saiu de mudança. Então ela levou a televisão e jogava na televisão dela, né? Era de 32 polegadas. Aí eu fiquei na merda, mano. E essa aqui não pega na minha televisão, tá ligado? Fica preto e branco. Porque por algum motivo, mano. Esse PS2, esse PS3 não era pra ser vendido aqui no Brasil. Ele é PAL, tá ligado? Não é NTSC, é PAL. E não pega na minha televisão de tubo, né? Que é a mais antiga, né? No caso. Tá, eu FIFA 14 aqui dentro. Estou com o Gran Turismo, F1 2011. Deixa eu ver mais qual. É Naruto. Antigão lá. De 2012, se não me engano. E o GTA V, né? E os outros jogos acionam em fomeiro. Tipo de PS, tá ligado? Bom, galera. Basicamente é isso, né? Aqui não tem mais nada. Essa aqui é fonte do outro notebook. Não sei o que tá fazendo aqui. Depois tem que arrumar, mano. Tá muita bagunça esse quarto. Inclusive, eu quero nem mostrar pra vocês como é que tá aqui, mano. Porque já tem mais de uma semana que a gente não arruma, né? Olha só. Só pra você ter uma noção de bagunça. Olha só. Essa roupa tá nem pra tá aqui, mano. Quem não tem uma cadeira em casa que... E coloca... É... A roupa em cima. Todo mundo tem, praticamente. Mas é praticamente isso, meu... Meu setup, né? Setup. Entre aspas. É basicamente isso, mano. Bom, tá aqui também o meu PS2, ó. Tá um poeiradinho já. Tem fim que eu não ligo ele, mano. Tô jogando mais com o meu irmão, né? Como eu já disse. Estou jogando aí no... Ah... No emulador. Então, eu estou utilizando muito o PS2, né, mano? Caraca, tá muito empolherado mesmo, hein, cara? Mas tem, tipo, mais de uma semana que eu não ligo ele. Não, mentira. Tem menos tempo, mas... É... Mano, tá meio poeiradinho, cara. Que isso? E essa televisão aqui que eu jogo, mano. Televisão de tubo. Essa televisão já tem mais de 16 anos, mano. É muita coisa. É quase meia-idade. Bom... É... Tem aqui a manete da Sony, né? Que veio nesse PS2 que eu comprei no início do ano da minha prima. Graças a Deus ela veio pra me ajudar também, né, mano? Que ela tava vendendo o banho. Manete me vendeu por 200 pontos. Essa manete aqui é do meu amigo que ele não pegou até hoje, mano. Desde aquela época que eu fiquei sem manete, lembra? Galera que é mais antiga do canal, lembra aí, mano? Essa manete transparente aqui, ó. Do Matheus, mano. Eu vou buscar a manete aí, mano. Vou te devolver, não. Essa manete que veio com um Play 2 também que ela me vendeu, né? Muito boa, mano. Inclusive, eu acho ela melhor do que essa daqui pra jogar jogos de luta, mano. Só que o ruim é que ela tá travada, tá ligado? Ela tá bem agarrando. Mas eu jogo mesmo assim, mano. Muito acostumado com manete velha. É assim mesmo, né, mano? Cara, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço pra gravar. Vou até sentar aqui na cadeira, mano. Como que eu faço pra gravar aqui do emulador, ó. Não recomendo baixar o programa pirata justamente por causa disso. Só tem que sair da minha conexão aqui. Do roteador. Pra abrir o programa pra não dar falha, mano. Na chave dele. Pobre é osso, cara. Pobre é osso. Aí eu tenho que abrir aqui o Bandicana, que é o Bandicana. Que eu uso pra gravar as gameplay. Abri aqui como administrador. Olha essa capa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Esse filme é muito bom, galera. Quem viu Regadores 3 aí, mano? Deixa nos comentários aí. Fala o que achou que, pelo amor de Deus, mano. Pra mim, é o melhor filme da história, mano. Era o Guerra Civil, né? Até eu assistir aí os Vingadores 3. Até aí beleza, ok? Aí, pô, a gente bota aqui, né? Pra gravar a gameplay. Se você quiser ir lá pra frente, eu faço um tutorial pra você de como que faz, né? Pra abrir aí o emulador. Como que eu jogo sem travar. E, galera, por que que pareça, eu jogo assim mesmo, velho. Opa! Depois eu tenho que atualizar o plugin do... Que eu tô atualizando agora já, não sei. Foi até bom abrir agora, mano. Pra eu atualizar esses plugins aqui do... Da placa de vídeo. Aí eu coloco aqui pra rodar o jogo. Aí, beleza. Ela abriu o jogo aí. Ah! Ah, depois eu mostro pra vocês, galera. Deu um problema aqui no emulador que é da bios dele, do plugin, sei lá o que aconteceu. Depois eu vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, galera. Então, eu vou ficando por aqui. É basicamente isso, mano. Meu setup, beleza? Mostrei pra vocês aí já. É... E assim que eu gravo... Não é grande coisa, né? E... Olha só, mano. Tá até saindo aqui. Nem tinha visto. E eu espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, galera. Vocês me pediram muito, né? Pra mostrar meu setup aí. Como é que eu gravo e tal. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial pra vocês depois. Como grava a tela do Play 2, né? Que muita gente me pede isso aí pra fazer. Deixa nos comentários, mano. E talvez eu possa estar fazendo mais pra frente, beleza? É... Pra quem não viu, deixei uma postagem aí no meu canal, na comunidade lá. É... Pra vocês me mandarem perguntas, né? Pra eu estar respondendo em vídeo. Então, dia 29 vai estar saindo vídeo aí. Último vídeo do ano, né? Que vai ser respondendo a vocês, beleza? Pode ser que tenha um estrelato antes disso, galera. Pode ser. Não tô prometendo nada. Mas, a... Pelo jeito... Se eu conseguir gravar aqui ainda hoje, eu vou conseguir postar pra vocês, beleza? Mas se eu não conseguir gravar, só ano que vem, a partir do dia 2, que eu vou estar voltando a postar os vídeos de novo, beleza? Mas a princípio, mano. É isso. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa o like aí que ajuda pra caramba, beleza? Um vlogzinho depois de muito tempo. E é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu aqui agora. É nóis. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dá uma passadinha, mano. Meu conteúdo é bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, é isso. É nóis. Fui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.